e fala galerinha bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na nova cidade do time me Gorgoros depois de você ter feito a quest que dá acesso à ilha do tesouro você precisa chegar aqui nessa parte que já não é mais área free você precisa ter a ilha então ou comprar a ilha como eu acabei de comprar ou ser prêmio a conte que você vai ter acesso a qualquer ilha então você vai falar aqui com a npc eu vira e vai receber dela a quest a vende off não a vende define a vingança do caído algo ao pé da letra assim você precisa primeiro fazer um ritual para ter acesso ao novo boys minotauron então você desce aqui na escada ao sul do no primeiro andar beleza e aqui nessa mesa você vai pegar o primeiro item essa e center de erbe e vai fazer a volta aqui nesse andar vai para esse corredor da direita e aqui nesse baú você vai pegar o segundo item a segunda erva você tem que usar cada erva em um fogo diferente e depois ficar em frente essa mesa vai falar ali em cima que você vai estar abençoado você está protegido feito isso rapidamente você volta aqui para o primeiro andar e vai para a parte de cima onde vai ter uma barreira rosa então estamos fazendo aqui o contorno chegamos aqui ó na barreira rosa se você fez tudo certinho você vai conseguir passar tranquilamente como eu passei aqui para ter acesso o primeiro boys que é o boys taugato taurago o negócio aqui assim que é o boys mino você precisa trazer aqui bastante porção para quem vai colocar e coordenar bem os de charge porque tem hora que o monstro bate bastante o boys bate bastante evita a matar os flames evita matar os flames que cada vez que você mata um flame aparece mais um e no boys é revezar de charge simples ele é parecido com o don e como tabu começou a levar dano muito forte 500 600 mil de charge porção de charge porção e é simples então já matamos aqui ó o boys rapidamente não precisou nem se mover aqui vai ter sua premiação sua bag seu stone idol e você precisa agora com o stone e dois mão entregar lá na npc eu vira para finalizar a quest esse voz você pode fazer diariamente e o power idol é requisito para fazer a nova 149 então a partir da segunda vez que você faz o boys vai guardando o power idol para você fazer a nova 149 tranquilo pessoal então falou aqui com a elvira recebeu a premiação já pode seguir para a próxima quest e para o próximo vídeo valeu pessoal até o próximo e aí